Os melhores momentos em live O Kalango tava jogando Uno com seus amigos Até que isso aconteceu É, tá com um problema no baralho aqui, galera Tá com um pequeno problema aqui Alô, alô Aí, veio, 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 tá tranquilo Nossa, mano, peraí Eu acho que o jogo quebrou, eu acho que ele não foi feito pra jogar assim Tá tranquilo mesmo, tá tranquilo Não tá, não tá, não tá nem um pouco tranquilo, não tá Eu vou procurar aqui nas caixas, ver se eu acho mais boa Beleza, ainda bem que eu devo ter um mais dois por aqui Ô, mas eu também tenho que ter problema Não, vai Ah, mas que estranho, não é mesmo? Ah, mas que estranho, vai Kalango Cinco Cinquenta E quatro cartas Cinquenta E quatro cartas